9 de janeiro de 2020 e hoje é dia de mais um episódio de Recordar é Viver E eu já aproveito para parabenizar todos os astronautas porque hoje é dia deles Quero mandar um abraço para todos os meus amigos astronautas É, tenho vários E você não pode deixar de mandar uma mensagem, dar um abraço para aquele seu amigo que também é astronauta, hein? Não perca essa oportunidade, hoje é dia deles Como eu disse anteriormente, este é o segundo episódio dessa série de vídeos que eu estou lançando aqui no canal Chamada Recordar é Viver E afinal de contas, o que aconteceu na história nos dias 9 de janeiro, hein? Na verdade, quase nada, né? Nada muito relevante e tal Brincadeiras à parte, tem algumas coisinhas interessantes que eu separei aqui para falar para vocês Que aconteceram exatamente nessa data Vamos começar então Em 2007, a Apple, na pessoa do seu fundador, o Steve Jobs Ela apresentou para o mundo o primeiro iPhone Isso aconteceu lá em São Francisco, na Califórnia E esse iPhone era bonitinho, né? E você já parou para pensar como seria o mundo hoje sem esse negócio de smartphone? Ah, acho que melhor, né? Ah, você acha que ele é melhor? Eu acho que um pouco, de certa forma sim É, bem menos pessoa com depressão, né? Com certeza No dia 9 de janeiro de 1839 Foi apresentada para o mundo uma câmera fotográfica Na verdade, um processo fotográfico chamado Da, peraí que eu vou ler aqui que é bem embaçado É, da Guerreótipo, isso mesmo Processo chamado da Guerreótipo Não, pera, de novo Da Guerreótipo, foi lançado lá na França E era bem interessante, era uma chapa de metal Onde eles colocavam aí um pouco de, é, uma casquinha, né? De prata por cima para fazer o registro das imagens Era um processo bem caro Então, assim, não era muito acessível ao povo, né? Ao público em geral, comprar uma câmera dessa E outra coisa que prejudicou muito as vendas dessa câmera Foi exatamente o tempo para se tirar uma foto Era necessário mais ou menos uns 30 minutos para se conseguir uma foto E o detalhe é que tinha que ficar parado Se mexesse, não saía a foto Então, para tirar foto de pessoas, era bem complicado, né? Veja aí algumas fotos tiradas com esse tipo de tecnologia Esta é a primeira foto tirada em da Guerreótipo E eu não faço a menor ideia do que seja Se você descobrir, deixa lá nos comentários Esta é a primeira foto que deu certo em da Guerreótipo Esta foi a primeira foto de pessoas Elas estão aqui, ó Um homem engraxando o sapato do outro E só deu certo porque ficaram nessa posição aproximadamente 30 minutos E hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica Pelo menos no celular, né? E olha, a qualidade é boa, né? E a última coisa que eu separei para falar aqui neste vídeo É sobre o dia do Fico Certeza que já veio aí na sua memória o seu professor de História Dando aquela aula, né? Não Em 9 de janeiro de 1822 Dom Pedro I fala aquela famosa frase Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação Diga ao povo que fico E isso deu um start aí para o Brasil Se tornar independente de Portugal Graças a Deus, né? Porque pelo amor de Deus Ser colônia de Portugal É muito atrasado, né, meu amigo? É isso mesmo Por que os ingleses não vieram aqui, né, colonizar esse país? Ninguém precisava fazer aula de inglês, né? Não ia precisar, né, da aula de inglês Não ia... Todo mundo ia poder assistir as séries do Netflix, né? Sem legenda Eu não teria emprego mais, né? Professor de inglês e tal Não sei se era bom Ia ser bom ou se é ruim Já estava bom Diz que a mudança era para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim também Estava ruim Agora parece que piorou Bom, não sei, não sei Então é isso, galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Se você gostou Não esqueça Deixa o like lá embaixo Não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ali, botão vermelho Escreve qualquer coisa nos comentários Só para dar um pouquinho mais de relevância nesse vídeo Valeu Até a próxima E tchau